Música Fiquei bem contente de ter a oportunidade de mostrar o trabalho um pouco aqui porque isso aqui é um... eu acho que não... Será que tem em algum outro lugar do Brasil um programa desse, um espaço desse, um incentivo desse? Acho que não, né? Música Meio bossa, meio jazz. O professor Reinaldo Ponte dá uma lição de técnica e de um jeito só dele de tocar. Música 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 Eu comecei com os 16, comecei na escola, assim, rodinha de violão, sabe? Aquela rodinha de violão, o pessoal com violão, faz aquela rodinha e tal, passa o violão e tal, e começou assim. E aí eu falei, ah, queria estudar violão e tal, fui procurar uma escola e aí comecei com violão clássico mesmo, violão erudito, lendo notinha e tal, aquele negócio... Ah, com partitura e tal, com partitura e tal, com partitura e tal, e aí comecei assim. Então na verdade eu comecei assim e música popular eu solto de data, né? Eu nunca fiz aula assim. Então eu tenho uma formação bem certinha, aquelas coisas de conservatório, sabe? Partitura, lei, aquela coisa, e depois estudei música popular por conta, sozinho. Música 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 Apesar de eu não cantar, eu gosto muito de canção e eu acho o violão do Dori Caymmi muito bonito. Então o Dori Caymmi, por isso que para mim é uma referência assim, porque é um cara que toca violão, as soluções que ele dá para o violão, assim, de corda solta, muita corda solta, e ele toca duas, três notinhas e completa, e o resto da banda completa, e o resto da banda completa, então ele não faz uma coisa virtuosística assim, mas são notinhas bem escolhidas, meio corda solta, então soa muito no violão e tal, e é um cara que, puxa, ele é banano, né? Porque ele toca violão, porque ele toca violão bem, eu acho, canta bem, compõe bem, arranja bem, ele deve ter bapho, alguma coisa assim, né? Algum defeito ele deve ter, né? Não é possível, porque ele faz tudo bem, né? E tem bom gosto, né? Eu acho assim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. já andou por várias formações, entre elas uma das big bands mais conceituadas do Brasil, a banda Mantiqueira. E de todos os caminhos trilhados por Daniel, apareceu, num deles, Reinaldo Ponte. Uma coisa que eu pude observar é que ele teve um carinho muito grande de fazer esse CD, em elaborar a produção toda, porque ele estudou, pesquisou muito em cima dos arranjos, para o sopro, para a cozinha, ele perguntou muito, quando ele me convidou para participar do CD, ele me perguntou muita coisa em relação à textura do instrumento, como é que soa, ele queria, ah, eu penso num som assim, como é que eu posso escrever isso, não sei o quê. Teve um carinho muito grande na elaboração do material dele. Mas é um disco basicamente, eu não gosto de dizer tradicional, mas é um disco que é mais lírico, que trabalha muito em cima dos ritmos brasileiros, principalmente do choro, do samba, da canção, das melodias. Mas nada. Mas nada. Então, parece que eu sei que ele fez nada. E aí Mas nada. Mas nada. E aí E aí E aí E aí Música 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 Realmente não tem como não ficar apaixonado pelo Jobim, né pelo trabalho dele é um pouco cair no mesmo no lugar comum, porque todo mundo eu e a torcida do Flamengo inteira gostamos do Jobim, né Música 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 Ele é um cara ligado naquele som que vem fazendo da década de 60, 50 Bossa Nova pra frente, né e eu acho que também tem o negócio do violão do violonista eles são muito eles pesquisam muito mais a música brasileira por conta até mesmo do trabalho que eles fazem, né de acompanhar os artistas de fazer do 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 então eles 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 têm um pé assim muito forte no na na tradição da música brasileira a maioria dos violonistas que eu conheço que eles têm uma um cuidado com isso que é muito válido muito importante Música 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 O O Negra por exemplo que é a última música do do show aqui que no disco foi gravado com quatro metais e que a minha ideia era fazer meio um som sonoridade de gafieira assim, sabe aquele sambão com quatro metaleiros dançante e tal Música 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 Música